Seja muito bem-vindo ao canal Rafa Leite Corpo Mente. Hoje trago uma prática curta e energizante, perfeita para começar bem o dia, ou para dar aquela pausa entre as atividades. Vamos juntos? Se você busca mais energia e bem-estar no seu dia a dia, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma prática nova. Podemos iniciar nossa prática assim de joelhos mesmo, só para você parar um pouco e respirar com atenção, todo o foco no momento presente. Aos poucos deixe de lado todas as distrações. Deixe de lado tudo que possa vir a atrapalhar esse estado de presença, de consciência que a gente está construindo agora. Nós começaremos na parte de trás do tapete. Vai usando as mãos, então, para caminhar para trás. Os pés ficam apontados para frente e paralelos entre si, afastados na largura dos quadris. Cada mão segura o cotovelo do outro lado. E daqui faça um balanço solto para a direita e para a esquerda. Transferindo um pouco de peso para uma perna e depois para a outra. Com o pescoço totalmente relaxado aqui. Tenta realmente deixar a coluna solta, sem tensão nenhuma. E faz esse pêndulo para a direita e para a esquerda. Você pode alternar na flexão e extensão dos joelhos também. Alongando uma perna de cada vez, enquanto a outra avança um pouco. Muito bem. As mãos podem ir nas pernas e ir inspirando, alonga a coluna na horizontal, olhando para frente. Busca aqui manter a coluna mais longa que conseguir. E exalando, enrola de novo. Nós vamos repetir. Inspira. Eleva o tronco. A mão vai logo abaixo do joelho, empurrando a perna para trás. E exalando, desceu. Muito bem. Mais uma vez. Inspira. Eleva. Olhou lá na frente. Exala. E desce. Agora a gente caminha lá para frente com as mãos. Acaba. A unha do muca. O cachorro olhando para baixo. Movimenta lá os tornozelos novamente. Desta vez, empurrar o calcanhar para baixo vai alongar mais na perna lá atrás. Se possível, toca lá o chão com um calcanhar, enquanto o joelho da outra perna avança. Muito bem. Nós vamos agora avançar os quadris. Eles vão baixando e ficando na altura dos ombros. Numa prancha, tá? Foi lá na frente. Uma prancha alta, né? Com as mãos no chão. Daqui, nós vamos subir numa prancha lateral. Para isso, os pés lá atrás vão tombar de lado, tá? Sobe o braço esquerdo, deixando o direito embaixo. Inspirando, faz isso. Força lá nessa mão. Que está embaixo, né? Para sustentar aqui o peso. Essa mão que está alta, ela vai descer agora exalando e não vai no chão. Você fica de frente para o chão, mas a mão pode tocar suas costelas, seu quadril ou sua coxa direita, tá? Inspira, sobe de novo a mão esquerda. Exala, cruza essa mão esquerda lá para o outro lado. E mais uma vez. Inspira, subiu. Exala, passou lá por baixo e toca lá. Costela, quadril ou coxa direita. Inspira e subiu. Agora vai parar com a mão lá no chão quando descer. Novamente numa prancha alta. Então vai com calma ali no seu tempo. Monta essa prancha. Tira lá atrás a perna direita. A prancha agora ficou com três apoios, então. E exalando, encolhe, vai lá na frente com esse pé direito, monta uma base afastada, assim, um pé do outro. E ergue, tronco e braço lá para o teto. Mantenha o corpo bem estável aqui, uma distância entre os pés que te permita movimentar um pouquinho agora, porque a gente vai descer e subir, tá? Desce, aproxima bem o joelho esquerdo do chão e depois sobe. Vamos fazer isso cinco vezes ao todo. Exala, desce, inspira e sobe. Se conseguir parar um pouco antes de tocar o chão. Exala, desce, três. Inspira e sobe. Desceu, tenta manter o corpo bem estável, sem balançar. E subiu, quatro. Muito bem. Na quinta, nós já vamos descer para ficar. Então, desceu agora. E o tronco vai lá na frente. Mãos no chão. Recua a perna direita. Dessa prancha agora, nós vamos fazer cinco descidas num chaturanga. Ou numa flexão de braços. Se você consegue avançar um pouco o tronco e descer com os ombros mais adiantados, você pode fazer isso. E se ficar difícil, bota o joelho no chão. Desce e sobe. Exala, desce, inspira e sobe. Você pode parar um pouco antes de tocar o chão também. Exala, desce, inspira e sobe. Demos mais duas vezes. Desceu, controlando. Subiu com força. Muito bem. Última. Exala, desce. Chaturanga. Ou uma flexão de braços, você conseguir parar antes de tocar o chão. E aí, sobe a última. Indo lá para um adomukha. O quadril está lá em cima. Relaxa o pescoço. Respira aqui. Nós repetiremos toda a sequência para o outro lado agora. Desce o quadril até a altura dos ombros. A prancha lateral com a mão esquerda para baixo agora. Eleva o braço direito. Tombe os pés de lado lá atrás. Essa mão que está alta vai cruzar por baixo do seu corpo. Chegando em algum ponto lá do outro lado. Certo? Então estabiliza. Essa mão esquerda no chão lá. Ela precisa ficar firme. Espalhe os dedos. E exalando. Olha lá para o chão. E leva a mão direita do outro lado. Os calcanhares saem do chão quando você vira de frente. Inspira. E sobe. Vamos descer novamente. Exalou. Olhou lá para baixo. E leva a mão. Entre costelas e coxa esquerda. Tá bom? Inspira. Sobe novamente. E mais uma vez. Exalou. Foi lá embaixo. Cruzando. Inspirou. Subiu. Perfeito. Já fizemos os três giros. Agora desce a mão direita no chão. O pé esquerdo sobe. O pé direito fica de base também. Respire aqui. Olhe entre as suas mãos. Força. E agora vai lá na frente com o pé esquerdo. Mantenha uma base firme. E eleve. Tronco e braços. Os braços vão lá para o teto. Respire aqui. Olhe no ponto fixo. Isso vai ajudar a manter a estabilidade. O joelho direito que está lá atrás é ele que vai descer e quase tocar o chão. Exalando. Desce. Inspirando. Sobe. Mais quatro vezes. Exala. Desce. Inspira. E sobe. Vamos para a terceira. Desceu. Quase toca o chão. Força. Inspira. Sobe. Mais duas. Desceu. Subiu. O movimento não é muito amplo. É curtinho mesmo. É só para desestabilizar. A última vez aqui. Desceu. E agora já vai lá embaixo com as mãos. As mãos tocam o chão. A perna da frente recua. Novamente estamos em prancha. Fixa o olhar entre as mãos. Nós vamos repetir aquelas cinco descidas aqui. Flexionando o cotovelos bem para trás. Se consegue, faz um leve avanço dos seus ombros. Na descida, certo? Vamos lá. Exala. Desce. Inspira. Sobe. Exalou. Desceu. Novamente. Inspira e sobe. Deixa o tronco alinhado. Se preferir botar joelho no chão, faz isso. Vai facilitar bastante. Três. Faltam mais duas. Desceu. Exalando. Subiu. Inspirando. Perfeito? Desceu. E subiu. Ótimo. Expira aqui. Mantenha essa prancha. Tenta fixar o olhar entre as mãos novamente. Respire. Nós faremos mais uma movimentação agora subindo em Adho Mukha. Olhar entre os seus pés. E daqui nós vamos avançar em Urdhva Mukha Espanasana. Aquela postura do cachorro olhando para cima. Serão cinco avanços também. Só que nós não vamos mudar a posição do pé de trás virando os dedos para o fundo do tapete. Os pés vão ficar de ponta para o chão mesmo. Desse modo a transição vai ficar mais fluida. Tá bom? Então daqui de cima você vai inspirando e avançando lá os seus quadris. Vocês podem chegar pertinho do chão, mas sem tocar a coxa se for possível. Cotovelos permanecem estendidos. Abre o peito e eleva a cabeça. É isso aí. Vamos deixar os pés assim mesmo. Isso vai exigir uma curva um pouco maior da sua coluna aqui para baixo. Exalando. Volta lá em cima. Já foi uma de cinco. Inspira de novo. Vai baixando o quadril. Você pode enrolar a sua coluna e desenrolar. Então começa com o queixo vindo no peito. Arredonda até subir o quadril. De novo o quadril avança. Avança. A coluna vai desenrolando. A cabeça sobe por último. Três. Exala. Queixo no peito. Tenta iniciar. Esse recuo. Enrolando lá de cima. Inspira. De novo. Quadril avança. A cabeça sobe. E exalou. Subiu o quadril. Vai lá para trás. Muito bem. De novo. Avançou. Inspirando. Quadril lá embaixo. Cabeça suspensa. Perfeito. Exalou. Subiu o quadril. Muito bom. Te alonga lá atrás. Respire. Recupera aqui. Muito bem. Nós já podemos descer com os joelhos no chão. E respire. E respire novamente. Corvo a coluna lá para frente. E para a lássana. Só relaxa aqui o tronco. E respire com tranquilidade. Você pode se preferir movimentar um pouco os seus punhos. Se eles estão mais cansados ou fragilizados pelas pranchas. Muito bem. Daqui vamos subindo e mantendo assim mesmo. De joelhos no chão. Eleve os seus braços. Inspirando. Lá de cima. Exalando. A mão direita vai por fora da perna esquerda. Enquanto a mão esquerda aponta lá para trás. Torce assim o seu tronco. E acompanhe a mão esquerda. Com o seu olhar da cintura para cima. Torce bem o tronco lá para trás. Perfeito. Exalou. Baixou o braço. Olhou para frente. Muito bem. Vamos repetir para o outro lado. Inspira. Eleva os braços. Exala. A mão esquerda vai por fora da perna. Braço direito. A ponta lá para trás. Sustenta aqui. Só olhar para a mão direita. Torcendo bem a coluna. Mantendo a respiração. Exala. Olha a frente. E desfaz totalmente a torção. Gostou da prática? Então não esqueça de curtir. De compartilhar com seus amigos. Deixar um comentário aqui embaixo sobre como se sentiu. Fica o meu pedido para que se inscreva no canal. E também para ativar as notificações para não perder nenhuma prática nova. Nenhuma meditação que eu coloco aqui também. E eu vou deixar aqui como sugestão justamente uma meditação para que você coloque agora mesmo na sua rotina. Até o próximo vídeo. E aí E aí